Olá, bem-vindo de volta ao meu canal de tutoriais de IA. Hoje vou mostrar a você como criar um vídeo deepfake usando uma ferramenta gratuita de IA no seu computador local. Então vamos começar. Parte 1. Instalar o Python. Se você já tiver o Python instalado em seu computador, pode pular esta etapa. No entanto, se não, acesse python.org e baixe o instalador do Python. Depois disso, execute o instalador do Python. Parte 2. Instalar o JIT. A segunda ferramenta é o JIT. Acesse JIT-SEM.com e baixe a versão mais recente do instalador. Agora execute o instalador do JIT. Siga as instruções. Você pode personalizar as configurações de instalação ou apenas usar as configurações padrão. A ferramenta de hoje é HitPol. Vou mostrar a você um de seus produtos incríveis em segundos. Essa ferramenta é o HitPol AI Video Enhancer, que é o melhor aprimorador de vídeo capaz de aumentar a resolução do seu vídeo para 8K. Esta ferramenta possui quatro modelos diferentes de aprimoramento. Modelo de redução de ruído, modelo de animação, modelo de face e colorização. Agora, vamos tentar usar o modelo geral de redução de ruído para aprimorar nosso vídeo. Abra o HitPol Video Enhancer. Importe seu vídeo. Clique no General The Noise Model. Vá para Export Settings e escolha sua resolução, taxa de bits e formato. Antes de exportar seu vídeo, você pode clicar em Visualizar para ver uma comparação lado a lado do vídeo original com o vídeo aprimorado. Depois que tudo estiver definido, clique em Exportar para salvar seu vídeo. Como parte do evento de aniversário da HitPol, eles estão oferecendo o maior desconto do ano se você comprar este produto. Você pode encontrar o link na descrição deste vídeo. Parte 3. Instale o FFMPEG A terceira ferramenta que precisamos é o FFMPEG. Você pode baixá-lo através do link na descrição deste vídeo. Após a conclusão do processo de download, extraia-o. Copie e cole a pasta inteira na pasta Arquivos de Programas. Agora, vamos definir esta pasta BIM do FFMPEG para o caminho das variáveis de ambiente do Windows. Para fazer isso, copie o caminho da pasta BIM. Abra as propriedades do sistema. Você pode pesquisar isso na barra de pesquisa do Windows. Clique no botão Variáveis de Ambiente. Selecione a variável Caminho na lista. Clique no botão Editar. Clique em Novo e cole o caminho da pasta FFMPEG. Clique em OK para salvar esta alteração. Parte 4. Clone o repositório ROOP. Agora, vamos clonar o repositório ROOP do GitHub para o nosso computador local. Você pode encontrar o link na descrição deste vídeo. Clique no botão Código. Copie o caminho JIT no caminho HTTPS. Agora, abra o Windows Explorer. Vá até o caminho onde deseja clonar este repositório. Clique no menu Arquivo e selecione a opção Abrir o Windows PowerShell. Agora, digite GitClone e col o URL de download do Git. E aperte Enter. Parte 5. Instalar ROOP. Após a conclusão do processo de clonagem, abra o Windows Explorer. Vá para o diretório ROOP. Clique no menu Arquivo e selecione a opção Abrir o Windows PowerShell. Agora, digite PIP Install Air Requirements.exit e pressione Enter. Parte 6. Baixe o arquivo de modelo. Após a conclusão, baixe o arquivo do modelo do processo de instalação. Baixe o ROOP, Video Face Replacement Model, do Civitai. Você pode baixá-lo a partir do link na descrição deste vídeo. Após a conclusão do download, renomeie como InSwapper, inclua 128, e copie o arquivo para a pasta ROOP. Parte 7. Executando o ROOP. Para executar o aplicativo de clone facial do ROOP, vá para o diretório do ROOP. Clique no menu Arquivo e selecione a opção Abrir o Windows PowerShell. Agora digite Payton RunPie. A janela ROOP será aberta se a configuração for bem-sucedida. Parte 8. Swap Face. Agora vamos realizar uma troca de face usando o aplicativo ROOP. Clique no botão Selecionar um Rosto e selecione uma foto ou imagem de rosto que deseja usar para este processo de troca. Depois disso, clique no botão Selecionar um Alvo e selecione seu vídeo para a troca de rosto. Você pode alterar as configurações de troca, se necessário. Depois que tudo estiver definido, clique no botão Iniciar e defina o nome e o caminho do arquivo de saída. Aguarde a conclusão do processo de troca de face. Aqui está o resultado final deste vídeo tutorial de troca de rosto. Obrigado por assistir a este tutorial de IA Deepfake. Vejo você no próximo vídeo tutorial de IA. Bye bye. IA Deepfake. IA Deepfake.